Ah, meus queridinhos do meu coração, vocês lembram da historinha que a Tia contou na segunda-feira? Ah, foi do nosso paradidático, não foi? Lá no sítio do vovô. Qual o nome da personagem que a Gabriela mais gostava? Isso, a galinha Doroteia. Lembra que a gente também já fez, ó, os pintinhos? E agora, nós vamos fazer a galinha Doroteia. Que que era a galinha? Isso, a galinha era vermelha. Vamos fazer? O que é que nós vamos usar? Cola. Tia trouxe, ó, giz de cera. Canetinha para fazer os olhinhos. E tesoura. E uma folhinha de papel ofício. Vamos lá fazer? Primeiro, ó, nós vamos pegar a folha de ofício, tá vendo? E vai cortar, ó, um pedacinho maior para seu corpinho. E um pedacinho menor. E vai pintar. Vamos pintar? Partezinha, ó. Mais só assim, ó, pintar com ele dentado. Pintando, ó. Pistando e pinta. Vê só. Pintando, pintando. Dá um efeito até mais bonito na pintura. Olha só. Vamos fazer a nossa galinha vermelha. Aqui, ó. Tia também pintou, ó, os pezinhos, tá vendo? De laranja. E as asinhas. Tá bom? E o biquinho, ó, que Tia ensinou, ó. É um triângulo, tá vendo? Tem que ter os dois lados. Olha só. E Tia pintou de amarelinho. Vamos lá montar a nossa galinha. Dora Télia. Vai botar, ó, o lado vermelho para fora, tá bom? Ela vai ficar grande, que tem que ser maior que os pintinhos. Não é verdade? Vamos lá. Vamos colar as pontinhas embaixo. Olha só. É igual ao pintinho. Olha, já ficou um grandão. Agora o outro menor. Fazer do mesmo jeito. Cola as duas pontinhas. Olha só. E agora vai colar, ó, um em cima do outro, tá certo? Vamos lá. Bota a cola aqui embaixo. Não precisa de muita cola, senão fica escorregando, tá certo? Bota só um pouquinho. Colar bem no meio, chama a mamãe e papai para te ajudar, tá? Olha, já está dando forma da nossa galinha. Vamos colar as asinhas? As asinhas, ó, vai ser aqui na frente, tá vendo? Pode até dar uma dobradinha na asinha. Dá uma dobradinha nas duas asinhas. E a galinha gosta de proteger os pintinhos. A gente vai colar aqui na frente. De um lado e do outro. A dobrinha, ó, na cola, tá vendo? Vamos lá. Do outro lado agora. Olha só como está ficando a nossa galinha. Está ficando grande. Vamos colar os pezinhos? Vamos lá. Coloca no um. Coloca no dois. Um, dois. Duas patinhas. Duas perninhas. Ui! Engaçou. Coloca aqui embaixo, ó. Que pé grande. Vamos lá. Nossa galinha Doroteia, ela quer dormir. Deve ficar em pézinho. E agora... Aqui na frente, ó. Coloca o cabelinho da galinha. Olha só. Coloca ele de vermelho. Porque ela é vermelha. Está quase saindo a nossa galinha. E agora... Vamos para os... Os olhinhos da galinha. Viu, bico? Lembra que a galinha está colada em um lado, tá? Olha a nossa galinha. Olha a nossa galinha. Ficou linda. E nós vamos colocar junto com os pezinhos. Olha só a galinha Doroteia. E os pezinhos. E os pezinhos. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês.